Oi amigas, oi amigos, no vídeo de hoje nós vamos fazer o desafio das gêmeas unidas E nós vamos vestir a mesma calça, a mesma blusa Será que isso vai dar certo? Eu não sei Ai mas eu tô muito animada Meu coração tá assim Tum 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 Ah e antes de começar o desafio, o nosso livro Planeta das Gêmeas entre risadas e brincadeiras Já está nas livrarias de todo o Brasil É isso aí Então se você ainda não tem o seu livro, compre já o seu E a gente vai mostrar todo o desafio pra vocês, até a gente se vestindo Isso é uma bagunça É verdade Já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí Agora nós vamos vestir as roupas e antes de tudo a gente vai almoçar Mas a gente vai almoçar com as roupas já E a gente vai ter que comer em um prato só né Porque eu só vou estar com uma mão e ele só com uma mão E vai ser muito difícil Tá indo Tá difícil dessa calça entrar Foi, foi, foi Não, ainda não foi tudo Mas tá indo, tá indo É que beleza Agora é a minha vez Já colocamos a calça E agora falta colocar a blusa E a gente tá parecendo uma sereia né Tá parecendo uma calda de sereia É, parece mesmo Agora a blusa A blusa Vamos ver, dá uma voltinha aí pra gente ver como tá Meu Deus É muito ruim Foi a voltinha aí, foi É, foi uma festa e uma bolsinha Agora vamos tentar andar Para almoçar É Vamos tentar andar até a mesa Isso é muito difícil Gente, não dá não Agora levantar é um outro desafio Tipo, primeiro o bumbum Depois o sina Vai Meu Deus Agora a gente sabe que tem que pular junta Será que tem que pular junta? Será que tem que ir juntos Se for uma primeiro e depois a outra Igual quando anda um pé primeiro e depois o outro Levantar o primeiro Acho que é melhor Uma juntinha Vamos pra lá Vai Vai, vai, vai Segura com a mão Eu seguro com a outra Eu não alcanço, gente Yes Agora eu primeiro e depois os três Um Um Dois Meu Deus Conseguimos chegar até a mesa Pelo menos Então acho que a gente tem que pular junta Eu acho que separada ainda está melhor Aqui o prato do almoço já está pronto Não, não é separada E agora? Como é que a gente vai sentar? Ué, entra aí pelo cantinho Ah, eu quase caí Ela sentou e te deixou pra fora da cadeira, né? Eu vou usar a faca ou o gato Agora vamos primeiro cortar o meu ovo Vamos É assim? Não, meu ovo é que soube de cortar Assim? Não Agora me dá o gato Você pega a faca Você pega o ovo E Meu Deus E o ovo vem ruim Me dá o suco Tá, eu dou na sua boca Ai meu Deus As duas seguram Vai Eu ia beber até mais Se só eu estivesse segurando Mas eu não estou muito confiante por ela, não Agora É o meu ovo Eu seguro aqui E eu corto aqui Pronto Aí agora deixa eu te ver Não fui eu Não Não Não, você que está com a faca Não foi no garfo Vai, foi É o ovo, não a batata A batata também, Adora A batata Olé Ficou grudada aqui Me ajuda Ficou grudada aqui Pronto Agora aqui Calma aí Nossa Ela jogou tudo pro ovo dela Ai meu Deus A água A meia exagerou ali Ela foi com tudo Meu Deus Pelo menos não foi suco de manga Cadê? Molhou aí a roupa? Molhou Molhou Parece que eu fiz xixi Ai gente Pelo menos não foi suco de manga Ai, eu estou com muito frio agora Ai meu Não tem nem como fugir, né? Olha isso Tem até aqui do lado Gente, molhou muito Como que pode? Que isso Foi tudo pra ela, né? E olha só o que foi na meia Isso Uma gotinha só na Melissa Ela se deu muito bem Porque agora eu estou até com frio Então vamos pro sol Vamos lá pro parquinho, né? Vamos pro parquinho? Ai, eu estou com medo de cair na rua Vamos lá, quero ver Estão pegando o jeito, hein? Um degrau Não deu Ah, e pra subir agora? Para subir esse degrau Um, dois, três e E já Eu disse que já Isso não deu certo Um, dois, três e Um, dois, três e Finalmente chegou Vamos dar um pulão Um, dois, três e E as palmas vão pra gente Espera aí, espera aí Como é essa batida de palma, hein? Não tem as mãos de sapagacinho Olha, faz nossa Pegamos o jeito disso Qual brinquedo sejão? Ai, meu pé Não me escorrega Você deixou algo cair em mim Pisou no meu pé O que que falta agora? Arrancar minha cabeça? Exagerada Bom, a gente vai no escorrega Como que vai sair pra subir as escadas? Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Cuidado Eu não consigo levantar E agora? Segura aí em cima agora Um, dois, três e Como que vocês vão entrar aí? Ai, não conseguem nem entrar Porque tem um degrau Será que vai dar? É, já consegui Agora vai Olha a dificuldade pra ir no escorrega Ai, mãe Esforça da peruca Sentaram? Agora eu vou lá pra baixo então Pra filmar Ah, vamos esperar Tô morrendo, hein Calma aí Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça prendeu tudo Ai, eu também fui fazer assim Agora eu vou de outra maneira Foi divertido? Muito É muito divertido Vamos de outra maneira como agora? Surpresa Surpresa E a peça eu quero ver Um, dois, três e Ah, eu disse um, dois, três É só ir pulando Agora sim Um, dois, três e Ai, gente Isso é muito divertido Façam isso em casa Só que com a supervisão de um adulto É, sempre com supervisão Um, dois, três e Quando eu acho que elas estão pegando o jeito Meu Deus do céu Olha, o que elas vão fazer Essas doidas Vamos lá, pode vir Ah, eu me ralei Eu não consigo levantar Ai, gente Eu não tenho palavras Ela me deu uma cabeçada Agora pra sair Ai Sai É muito desafio Uma chute Sim Ai, vamos que a gente consegue Trabalhem, equipe Mas não quero que a gente caia no chão Bem que agora eu podia ter uma outra mãozinha, né? Aqui eu consigo Consegui Eu vou tentar Assim, eu vou caí Pode ser mais de mim Como eu Como eu levanto calo em cima de mim Assim, não tem como levantar, né? Eu não tenho luz aí de cima Acho que a gente vai ficar aqui pra sempre Com o pé de mão seria bem mais fácil Ai Acho que o pessoal pode adiantar aí uns 30 minutos de vídeo que vocês ainda vão estar aí Vai, 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 vai de joelho, vai de joelho Ah, estão com outra mãozinha ali Essa é a coisa mais difícil do mundo Um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Eu vou tentar aqui E no seu colo Aí eu gira Onde que a Melissa está sentada? Está quase no ar Eu vou um pouco pro lado Não Mas eu posso girar, gente? Como que eu vou girar, gente? Estou fazendo Eu vou morrer Vocês estão até mais pesadas Ué, como? Não Vai dar Como que ela quer que eu tirei ela? Então Eu te giro Você vai ver que vai dar certo Ah, não, não, não Obrigada Não, vamos Vamos em outro lugar Mas aí não vai dar certo não Já que não deu certo esse brinquedo Nós vamos fazer uma dança Moça ali parada olhando, gente É o calhar do moço, eu caio Ah, ela está pensando o que essas doidas estão fazendo Isso não faz parte da dança, hein? É Um, dois, três Calma aí Dois pra cá Dois pra lá É É É Olá, olá Pra cá É É É o lacinho da pressão Um Dois Três Essa dança não está dando muito certo Que isso É Rebolando Agora de novo Dois pra cá Dois pra lá Ai, meu pé Calminha Não, pra aquilo Elas mais ficam no chão do que qualquer outra coisa Agora nós vamos dançar funk Vamos lá Vai Agora não sei Olha, eu acho que é o contrário Você fica reto e eu agachada Não, acho que eu que fico agachada, né? Assim, é Olha a sarrada no ar Vamos tentar, hein? Um, dois, três Dessa vez a gente não caiu Olha a sarrada no chão Só fica assim O joelho da ninja tá preto Ani molhada com o joelho preto Eu não mereço isso Vai Vamos tentar a sarrada Eu acho que dessa vez a gente consegue Eu acho Não tem isso aqui Olha a sarrada no ar Ai, foi Lá mais uma mais alta Vamos lá Olha a sarrada no ar Ai, foi Agora vamos fazer Deixa eu pensar Balé Balé Assim, é borboletinha Que isso? Que balé é esse? Vamos primeiro alongar Alongar pra fazer o balé Ih, a Anitta roubando A Animer também Agora sim É borboleta Vai Sai as duas indo junto Você Eu O Dani tá pra cima É, tem que ser assim Vai Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para E a mãozinha na perna Não dá, né? Tá, vamos fazer outro passo Outro passo de balé O plié Plié Com as mãos aqui Ah, moleta Ou aqui Aqui É Plié Plié Agora o salto O que? Aquele salto Aquele salto Ah, de que ela com uma perna pra frente A outra pra trás Vocês vão se estlabacar Como que vai fazer isso? Não quero Eu não sei Olha isso Agora vamos fazer Uma ginástica Ginástica? É, aquela hora A gente tava fazendo Abdominal Vamos trantar? Abdominal Gente Vamos trantar? Faz aí Vamos lá A gente vai ficar mais suja ainda Agora É assim Abdominal 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 Que fracasso Que fracasso Vai, já foram duas Vem, ó Nossa Vamos ficar com o abdômen de tanquinho Com essas abdominais Ali Ladrinha, cara Ajudando com a mão Ajudando com a mão Ah, acho que uns mil já Quantas vocês fizeram Tá muito Tá Aqui meus músculos Vamos tentar flexões? Flexão? Ai meu Sejam de cara no chão Vai Flexão Vamos lá Por que que ela foi Da ideia disso? Só vou colocar Ai A mão aqui pra ajudar Ué, seu joelho Tá dobrado mesmo É Parece até eu Fazendo flexão Um fracasso Ai Tô tentando Esticar o joelho Tá muito difícil Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sai Viu Bracassada Tá igual uma foca Só mexe a cabeça Ai Vamos lá Vamos andando Vamos aí Vê Ah, um veribondo Imagina as duas correndo De um marimbondo Assim Quero ver se aparece Um cachorro bravo Já cansou Já cansou Já cansou Já cansou Deixa eu me segurar aqui Mas eu tô morta Já cheguei em casa Como é que a gente vai chegar em casa agora? É morto isso assim Vamos lá Não dá pra andar igual o pinguim? Não dá pra andar igual o pinguim? Nossa, nem sai do lugar Nossa, nem sai do lugar Não, não No meio da rua Gente, que mico Todo mundo olhando Descansa, descansa Onde elas passam Todo mundo Olha As pessoas passando na rua Nós já voltamos pra casa E o desafio foi cansativo Mas a gente se divertiu muito A gente deu muita riozada Eu amei o desafio Foi muito legal Só que seria bem difícil Eu ser uma só, né? Bom, mas e aí Amigas e amigos Gostaram? Eu gostei muito mesmo Eu amei esse desafio Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever E se inscreva também No nosso canal de jogos Planeta das Gêmeas Games E ative o sininho E as notificações Pra você ficar por dentro De todos os vídeos novos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau